e aí 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 e essa parte aqui é nova engraçado fizeram um banheiro novo banheiro assalha nova aí a casa tá abandonada agora olá pessoal caçadores do sul em ação outra vez uma casa muito antiga aqui na frente de uma fábrica isso barulho gente E aí e enorme essa casa olha só o sótão lá em cima e tudo mato ao redor só no outro lado da estrada tem uma fábrica é muito antiga pelo jeito e grande o tanque d'água e aqui tem o tal do forno de pão e aí eu forno de pão quadradinho no meio da mata e tá enterrado no meio da mata agora o que alguém teve procurando alguma coisa o estranho né a gente procurando alguma coisa aqui tá revirado essa tava parece que tava em cima aqui agora tá revirado e aqui tem as pedras revirado e ao fundo da casa lá tem um sótão também uma vez casa lá dentro tem sótão essa parte aqui é nova e engraçado fizeram um banheiro novo banheiro assalha é nova e a casa tá abandonada agora e aí uma coisa mudou nesse meio tempo né e olha só a parte da cozinha aí e 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 aí o banheiro o banheiro louco street que antigamente as casas não tinha né e lá que legal é um box bem escondido aí no canto e aí o banheiro o banheiro foi usado depois que não tinha mais água caraca só tu não é só um só com isso parece que o segundo andar a gente olha só e aí a boa parte dela tá bem conservar chão tá bom ela tem um porão também como tem uma fábrica na frente eu acho que tem gente aí dentro às vezes essa maneira não é muito forte não caramba olha isso aqui gente meu Deus que coisa legal aqui em cima o esconderijo é atrás ainda e aí tem até prato aqui tá quebrado por isso que tá aí senão pelo menos já tinham levado também aí parece que dorme alguém de vez em quando olha o sótão como é que é eu tô testando para ver se é forte vou poder caminhar aqui em cima olha a cama é um berço isso aqui é de criança que bem estreitinho bem pequeno lá lá lata de óleo de soja cortada chá de marcel aqui tem mais um uma portinha tô com medo de caminhar aqui em cima pode ter uma coisa podre só uma lata aí mesmo olha a fábrica eu achei que era preso no chão eu encostei ele caiu tem um vidro de remédio e um colchão de palha olha a palha de milho olha a palha de milho que é feita o colchão assim era feita antigamente com esse tecido aí e a palha de milho a visão da porta lateral do sótão aqui as madeiras largas lá tem as madeiras estreitinhas não sei parece que foi aumentado se foi modificado alguma coisa porcelana ainda vamos olhar o resto lá de baixo que eu gostei tanto do sótão que eu vim primeiro aqui solto bem diferente de novo da maioria né que a gente já filmou aqui então uma área de frente ó e aí tem coisa e tem coisa tem coisa quarta lateral deixa eu ver esse aqui que tá fechado tá vazio aí tem esse ó vocês viram ó sala dois quartos aqui um quarto lá no final lá ó quatro são três mais dois lá de fora é grande e é bonito essa casa aí gostei dessa casa muito bonita imagina antigamente aqui devia ter as fotos da casa quando era antigo foto antiga sabe aquelas fotos aéreas que o pessoal faz e olha essa área aí aqui era a cozinha ó uma cozinha aqui na frente ó pra ver a marcação ali ó o cano no chão então eles tinham uma cozinha pequena aqui na frente fizeram os quartos lá atrás fizeram uma cozinha pequena aí na frente e aqui tá me parece até ser um escritório aqui pra ser um escritório aqui pra ser um escritório uma penteadeira aqui em ou uma cama né um quarto quer dizer não uma cama um quarto um escritório ou um quarto aí a chave tá aí casa antiga com a chave na porta qual é a probabilidade de achar uma coisa dessa? sair por aqui mesmo onde eu ia entrar vamos espiar no portão bem chica pelo gão essas coisas na varanda aqui antigamente eles faziam assim olha os enfeitos na varanda tem um ferro dentro e aí era isso era feito separado depois juntado ali onde é que tem um vidro de remédio ali no meio da no meio das das pedras aqui acho que o pessoal as vezes come uma marmita ali tem uma até comida pro cachorro pra algum cachorro tem aí? olha aí tem comida pra cachorro eles deixam a marmita provavelmente que não pode sumir e deixa aí pra algum cachorrinho deve ter um cachorrinho por aí talvez um de rua alguma coisa deve ter aí não vi nenhum mas como tem comida ali com certeza tem tem a ração? caraca legítimo porão de casa italiana eu acho que é de pessoal de origem italiana mesmo todo mundo é de uma toda é de uma torneira de pipa podre quebrado aí os garrafões antigos Olha só Aqui provavelmente pra botar o queijo Ou até só pra botar as coisas mesmo Pra não ficar no chão, né? E aqui Olha que tem coisa diferente Provavelmente antigamente era de madeira Né? E eles mudaram Aqui eles fizeram uma reforma Fizeram ela de De concreto Ou se logo já fizeram com concreto Então Mas eu acho que não Acho que antigamente era de madeira Era de madeira e eles fizeram reforço Aí Mudaram, fizeram reforço Alguma coisa houve aqui, aconteceu Fizeram uma coisa diferente Talvez estava caindo E pra não deixar Pra não correr o risco de desabar Eles fizeram um reforço Mas olha o tamanho das pedras Isso aqui é uma pedra só, gente Aqui tudo quadradinho Olha o tamanho Olha o tamanho das pedras Pra vocês terem uma ideia Olha aqui Isso aqui é tudo uma pedra Olha aqui a minha mão E olha o tamanho da pedra Até lá atrás Como é que conseguiram trazer Né? Ó Uma pedra Ó Olha o tamanho da minha mão Olha o tamanho da pedra Até lá, gente Imagina essas pedras A gente construir uma casa, né? Hoje tu fazer uma casa nova, né? Umas pedras grandes Assim Fazer uma fortaleza Fazer um Ia ser um castelo mesmo, né? Um forte Essa aqui de cima Maior ainda Vem daqui Cruza toda a porta Vai até lá no outro lado Enorme Muito bom Gigantesca a casa Pessoal, acho que era isso Não tinha nada dentro da casa Assim, mas um sótão bem legal Uma casa grande Com uma chave na porta Abandonada aí Praticamente na cidade, né? Pessoal, era isso então Quem não for inscrito Se inscreva Compartilhe com os amigos E até o próximo vídeo Não esqueça o nosso like também, né?